Música Bom dia Tá bravo o sono, gente Vai dar nove horas já Eu sentada aqui Vendo Instagram Hoje o dia amanheceu Super nublado Nubladão, nubladão Choveu na madrugada Eu tô passando café Vou tomar café Ai, ai Já está pronto o café Bom dia Com muito sono ainda Fiquei vendo Fiquei vendo o Masterchef Ai O bicho pega Que aquilo acaba tarde, né Deixa eu passar meu café Passar meu café não, já passou Deixa eu adoçar Antes de mais nada Um cafezinho Pra despertar Mas depois eu tomar meu café normal Ó Louça pra lavar Panelas Que é a minha farofa Que é pra guardar Lavar Churrasquita pra lavar E vamos tomar esse cafezinho Pra despertar o dia De fox E o Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto